Estamos aqui em General Câmara, quem não conhece, eu sou o Borim. General Câmara, terra da Corrida Maluca. Olha aí, Corrida Maluca é muito antigo e os quartéis aqui, aqui um monte de quartéis que tem quartel aqui, a vila militar. E aqui nós temos já na cidade, deu aqui, General, General Câmara, está aqui. General Câmara, aqui.